Ataca, ataca, ataca! Ataca, ataca! Ata! Fica, 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 fica! Eita, Deus maravilhoso! Boa, rapazinha! Boa, rapazinha! Obrigado, Jesus! Boca ficha! Boca ficha! Excelente, cara! Você merece, tá? Merece, irmão! Música Pra vencer aqui, tem que ir no ar! Tem que ser no ar! Tem que ter sangue! Hoje não tem! Saio daqui esgotado! Vai saindo aqui o que faz ponto! Hoje todo mundo sabe o resultado que a gente precisa! É vitória ou vitória! Não tem outro resultado! Jogo importante pra caralho! Precisamos de todo mundo! E ninguém vai se esconder! A vitória é nossa hoje! Não tenta escapar! Música Música Seja feita a vossa vontade! Assim na Terra como o Céu! Vou pôr a nossa cara de Deus! Amém? Um, dois, dois! Bora! Dentro da força! Dentro da força! Dentro da força! Bora, bora, bora! Dentro da força! Música Delikan Música 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 Diga! Diga! Vamos, tudo! Vamos, tudo! Ei, 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 ei! Ei, 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 ei! Mira essa bola na mierda! Ah, não! É, não! Foda-se, porra, puta caralho! Que te pica, porra! Foda-se! Lenão! Bravo demais! Como ele faz gol! Ele faz gol! Mais um, graças a Deus, agora com a vitória, bora, estamos juntos, bora. Cara, muito alegre de estrear no Giacome, feliz por esse grande resultado, sem sofrer gols, teve uma participação importante, mas a entrega do grupo, o desejo de vencer hoje, a decisão, na verdade, a gente não entrou querendo, a gente entrou decidido para vencer e saímos com esse triunfo aqui, é muito importante. É só manter agora trabalhando para que possa sair mais, é nóis, estamos juntos, glória a Deus.